Olá, Arte da Comunicação! E no vídeo de hoje eu vou falar pra você, atendendo a pedidos, tá? Como perder o medo de gravar na frente de uma câmera. É exatamente como perder o medo de gravar um simples vídeo na frente do seu celular, né? Muita gente andou perguntando, mandou e-mail dizendo Olha, eu falo muito bem, mas a hora que eu ligo uma câmera, eu olho pra ela e eu travo. Eu não consigo dizer o que eu tenho que falar, eu não consigo me expressar direito, me dar um branco pela... Enfim, é esse, você tá com esse problema? Ou tá interessado nisso? Fica, ouve que você vai adorar! Olá, eu sou o João Jorge e eu disse que você vai adorar pelo seguinte motivo, porque é uma coisa diferente. Eu sempre vejo por aí tutoriais, pessoas falando sobre a vergonha e a timidez de gravar vídeos e eu não vejo ninguém falando de fato o que eu realmente percebo, porque eu tenho experiência internacional com teatro, eu já fui pra Argentina, já fui pra Portugal com peças de teatro, eu já tive uma companhia que ainda existe lá no bairro do Ipiranga, em São Paulo, um galpão com 600 metros quadrados, aonde passaram dezenas, se não centenas de pessoas, aonde nós desenvolvíamos, eu fazia preparação artística, preparava essas pessoas pro palco e não eram atores profissionais, não, eram pessoas que queriam fazer teatro pra poder destravar, perder um pouco, né? Como é que eu me coloco diante das outras pessoas e passo meu recado de forma agradável, atraente e ainda ganho aplausos, né? Enfim, tudo isso me gabaritou e me trouxe um conhecimento que eu quero repartir com você aqui agora, tá? É, ele se chama, em resumo, de sistema de integridade. É, você precisa entender o que é o sistema de integridade, tá? Eu até criei uma masterclass pra poder esmiuçar isso aí, porque é bastante longo, não dá pra falar tudo num vídeo só, rápido, tá? Mas o sistema de integridade faz parte do sistema de defesa do nosso organismo, tá? Ele faz tudo pra nos proteger de uma infecção, se você cortar o sistema imunológico, vai lá, cria uma casca, combate, ele não deixa, você bebe, enche a cara na noite, o seu sistema vai lá, imunológico arruma o seu fígado, não deixa ele, né, ficar ruinsão, podrão. Enfim, existe uma força dentro de você para lhe preservar, tá? Isso é o sistema imunológico. O sistema de integridade é o sistema imunológico um pouco mais avançado, digamos, 3.0, tá? O sistema de integridade, ele compreende o sistema imunológico dentro dele. O sistema de integridade, ele é responsável pra que você não se desintegre durante a sua jornada como um humano, tá? Então, ele é responsável por uma série de coisas, entre elas, travar você na frente dos outros. É, ó, eu vou até dar uma coçadinha aqui, coçou esse assunto, coça. Coça, dá coceira, não sei porquê, porque é terrível, ele trava você na frente dos outros. Olha, presta atenção, você decora o texto, você sabe o que você tem que falar, aí você liga uma câmera, puff, dá branco, você não lembra de mais nada. Você faz tudo o que você tem pra fazer, você manja daquilo, você estudou, você trabalha com isso, quando você conversa com outra pessoa, você explica pra ela, na hora de gravar não sai um décimo daquilo, fica uma coisa pobre, feia. Além do branco do esquecimento, que isso é neuronal, tá? Vem dar um apagão na sua cabeça. Isso é físico, isso não é psicológico. A sua garganta, a sua voz simplesmente, já percebeu? Você vai falar na frente de uma plateia, e você chega na frente da plateia, sua voz parece que desaparece, sua perna começa a tremer. Isso é físico. A sua boca seca, a saliva desaparece. Tudo isso tem a ver com o sistema de integridade. O sistema de integridade, ele quer te poupar. Você, existe um conceito aí dentro da sua cabeça, maluca, entende? Que lá na frente, lá na frente, depois que você vincular esses vídeos, depois que as pessoas começarem a assistir, elas vão emitir opiniões. E essas opiniões poderão te machucar, porque você tem um ego do tamanho, né? Todo mundo tem o ego do tamanho de um cavalo. E aí você, ai, imagina que alguém vai falar mal de mim. Se a pessoa falar bem de você, você vai dormir, nem liga, é obrigação. Mas se uma pessoa falar mal de você, você não esquece nunca mais. Você vai provar pra ela que ela tá errada. Onde já se viu dizer isso de mim? Então, a gente se preocupa muito com o que os outros vão dizer, tá? Então, para não se machucar com a opinião alheia, o sistema de integridade, ele te trava. Acabou o problema. Ninguém vai meter o pau em você nas redes sociais. Pode ficar tranquila, porque você também não vai conseguir fazer nem vídeo, tá? Então, existe um processo pra destravar tudo isso. Se você gostou mais ou menos disso, tá? Eu te trouxe, eu brifei aqui por cima o que é o sistema de integridade. Existe uma masterclass, onde eu vou explicar direitinho o que é o sistema de integridade, como ele funciona, ele é embasado em quê, e qual é a ação dele no nosso corpo físico, e psicologicamente, por que que ele nos segura e não nos deixa fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Você é um empreendedor, conhece um monte de técnicas, conhece um monte de coisa pra tornar o seu produto acessível no mercado. E você não consegue, em cima disso, ligar o celular e fazer um vídeo aonde você consiga expressar, aonde você consiga se conectar e comunicar isso, e fazer as pessoas dizerem, nossa, eu quero isso de qualquer maneira. Não dá, né? Então, se inscreve nessa masterclass, que vai se chamar Como Destravar a Sua Comunicação e a Sua Expressão Automaticamente. Você vai entender, entendendo o sistema de integridade, você vai ver que você não faz força pra destravar. O destravamento é uma consequência, eu vou repetir, hein? O destravamento é uma consequência, tá? Da coisa, e não o contrário. Se você gostou, clica em algum lugar, ou aqui embaixo, se você estiver no YouTube, aqui em cima, se você estiver no Facebook, se você estiver em outra mídia, acha um link aí no meio do vídeo, clica, se inscreve, vem fazer parte dessa masterclass, vem entender um pouco mais, ou clica, se inscreve, só pra receber os nossos conteúdos VIPs, as nossas aulas, tá? Vem se empenhar e melhorar cada vez mais a sua comunicação, porque quando você melhora a sua comunicação, você melhora a sua vida, a sua vida é comunicação. Como diz o Cachacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Eu gosto muito dessa frase, tá? Eu vou ficando por aqui, fica com você, fica com a certeza de que tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo. Você só tem que fazer o que tem que ser feito. O que não tem que ser feito, você não faz, né? Outro dia, um dia de cada vez, e assim a vida vai seguindo, tá bom? Um grande abraço, e a gente se vê num próximo vídeo. Gratidão. Tchau, tchau, tchau.